Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Galera, se liga nesse game aqui, é um troço bem... bem old school, beleza? Isso aqui é pra galera que saia de casa pra ficar batendo nas maquininhas Isso aqui é o verdadeiro flipper Isso daqui é uma máquina de pinball, só que virtual, beleza? Essa aqui com o tema dos Vingadores E o nome desse jogo é Pinball FX 2 Tennis Team, beleza? É, tem várias mesas diferentes pra gente jogar Essa daqui é a dos Vingadores, a Era de Ultron Olha que maneiro Muito maneiro E a gente vai... vamos tacar a bola aqui pra todo lado aqui Isso aqui é mó doideira Eu não sei se você escura desse tipo de conteúdo Deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos lá Ó Beleza Tá, vai, 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 vamos lá Olha aí Taca a bola Taca, tem duas bolas Que viagem Tem mais bola que eu Calma, calma Caralho, a bola bateram na outra Puta que pariu, que troço homossexual Caralho, caiu Ah, não posso nariz, Igor Boa Essa agora eu vou jogar melhor Prometo, vai Caralho, a bola caiu ali de uma maneira zoeira Skill shot, moleque, bagulho é doido O molequinho andando ali em cima A gente tá vendo ali o Ultron, o Capitão, o Capitão América não O Homem de Ferro Caralho, bagulho é doideira, moleque Caralho, quase caiu Calma O que é isso? Com o B ali, moleque Ó Ah, não rodou Agora tá certo Agora é uma bola só Vai Ah Caralho, filha da puta Caiu bem no meio, mané Caralho, mané Tem que tomar cuidado com essas porras dessas bolas no buraco quente aí É a porra, vai Caralho, moleque Caralho, apareceu o Ultron ali embaixo ali Olha ali, ali, ali Lutando com a Caralho, meu Deus Calma Caralho Você tem que fazer melhor do que isso Caralho, ele bateu na moça Bateu na moça e vazou Mas que filha da puta Aconteceu no... Ó, tô montando o bagulho ali, ó Ah, caralho, quase que eu me fudo Ah, caralho Porra, deslaki Não, vamos de novo Porra, deslaki Não, vamos de novo Aí, vambora Vou te machucar, Ultron O bagulho é doido Nós não podemos estar em todos os lugares de uma vez Mas com essa tecnologia Nós podemos acabar com o conflito Antes que eles até começarem Caralho Caiu Não, o dano caiu não Calma, calma Calma, calma Caralho, quase que caiu bem no meinho Filha da puta Ah, filha da puta Caiu no embole Eu não preciso de você A força do Thor está no seu lado Boa O Thor está comigo Ai, quase que tem que encaçapar no Thor Ai, que errado foi Caralho, o bagulho aqui é muito louco É muito rápido Thor vai de repente partir Mas você está em seu lado Ah, filha da puta O cara chamou os Vingadores, mané Boa, até a música mudou Ah, cara Caô Onde que aconteceu, cara? Boa Boa, mandei bem nessa Vocês viram onde a bola caiu, cara? Boa 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 Errei, mano Errei Fui roubado Caralho Caralho, quase que ela cai de novo Olha essa bola Caralho, comecei bem na primeira Boa Quase que a porra da bola caiu Não, não Ah, cara Vai se perder, cara Olha aí Fui roubado Eu vou tentar pela última vez Nessa mesa roubada aqui Que está me assaltando Vai Aparentemente eu só consigo mandar bem Quando eu tenho duas bolas Ah Já caiu uma Mentira Calma Ah, olhei um de outro Cara, vocês viram o que aconteceu Caralho Calma, eu não sei como vai lá em cima Ok, calma Ah cara, para com isso Agora eu lembra, gente Nós temos um trabalho pra fazer Eu sempre... Eu ficava puto jogando isso aqui, cara Caralho Pule-se juntos Nós não podemos afundir erro por isso Eu preciso ir em outro lugar, veja o seu lado Olha só, bem Ah cara, bem no meio, vai tomar no cu cara Isso aqui é bem mais difícil do que parece Ok, boa Eita porra Ah cara, para, vai se foder Opa, voltou, voltou Vai tomar no cu, porra Bem galera, então é isso, vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um like, acessar os seus favoritos E isso aqui nos... Porra que ela? Isso aqui nos comentários se vocês querem assistir mais conteúdo desse tipo aqui ou três meses, quem sabe E é isso aí, valeu, até a próxima, tchau 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 Tchau